e aí galera bem vindos a mais um vídeo hoje a gente está aqui na trilha do inferno com a nossa turma da elite da lama eu vim de carona com meu amigo morcelli e pra quem não conhece essa trilha aqui é uma trilha bem técnica a região aqui é muito úmida e ela é majoritariamente de erosão porque o terreno por ser muito úmido ele é bem escorregadio e as valetas são bem fundas a trilha do inferno fazia usar o nome então não percam porque o bicho aqui sempre pega a gente já está terminando de calibrar os pneus aqui na frente está o troller do marcelão bicho mecânico pneus 40 recapados fala aí senhora dá um salve aí aqui atrás está o carro que eu tô de zeca hangler do morcelli muito bem preparado também aqui está nossa turma na reunião reunião de comitê aqui pré-trilha aí aí trole do juliane aqui 2.8 o lendário pneus 40 também logo aqui o fernando jk prolongado aí o eixo duas cores e por último o tarja fechando o comboio velho conhecido aí vai embora essa primeira brincadeira vale tinha que é mais para aquecer tipo alongamento o bom tá vindo aí na frente e aqui a brincadeira começa e aí essas valetinhas aqui estão só começando a gente chama de trocar óleo acho que dá para entender porquê menos 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 aí aí é a minha é isso um pouquinho motorista aí vem perfeito ok mais perfeito ok porque passagem passageiro ok devagar tá bem perfeito um pouco passageiro um pouco aí menos isso devagar 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 vem isso perfeito aqui é isso aí tá certo beleza devagar 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 volta o volante se liga nessas valetas aqui só buracão Tem que ir devagar Tem que ouvir bastante o Zequinha de fora Porque se cair numa vala dessas aqui O prejuízo é grande E pode demorar pra tirar o carro também Vem Motorista Vem É isso aí, passageiro pouca coisa Aê, tá bom Isso, vem É isso aí Motorista pouca coisa Motorista pouca coisa Vem, vem Passageiro, aê Passageiro, aê Vem, é isso aí Motorista pouca coisa Só pra vocês terem uma ideia do tamanho aqui Há, há, há É isso aí É isso aí Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fodei o camiseta! Que dolorosa! Quinchinho agora pra... Pra não forçar! De boa! Nossa, que facilidade! Os dois quadros... ... ... ... Vamos lá. Vai parar aqui. Passageiro! Marcello está guinchando aí. Está quebrada a frente, a roda dianteira do passageiro não está funcionando, então está forçando bastante para subir. Vamos lá, vamos lá. Não para não, não para não! Vai! Vai! Não para, não para! Ei, ei, ei! Espera! Calma! Olha, Juju, quando você começar a acelerar, não pode botar o pé na embreagem. Isso! Ah, era! Subiu! Ah, Jujuzão! Olha o trolão, 2.8! Olha o trolão, 2.8! Ó, Fernando, o vídeo ficou uma bosta, vocês já sabem quem jogou a culpa, hein? Vai com o pé! Vai com o pé! Vai com o pé! Vamos lá, vamos lá. Vai! 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 Aí! 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 Agora já pode dar o motor dali! Vem! Pode vir! Não para! Não para! Vem! Ah! Pau nudo! Só assistindo o japonês passar! Pau no cu! Pau no cu! Pau no cu! Iado! Pau! Você se fodeu ainda! Ah! Está engraçadinho! Vamos ver mais tarde! Espera aí! Espera! Tchau! 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 Pronto, aqui galera! É. Tem uns caras que jogaram por cima ali, ó. Essa descidinha era suave, suave. É, já não é mais suave, não. Ó, como empinou pra caralho! Ha, ha! Empinou bem ali. Nossa! Ô, mete o guincho, Ceará! Mete o guincho! Parou, parou! Põe o guincho aí, ó! Parou! Subidinha é boa, hein? Bem íngreme. Tem um facão no meio. Ela é inclinada pro lado motorista. E desde a base aqui, ela tá cheia de degraus no meio do facão. Vamos ver. Já tá puxando no guincho já. Guinchinho mecânico. Devagar e sempre. Olha só quem tá fazendo alguma coisa útil aqui. Fernando, se mexendo. E olha que é dono de oficina. E aí, tá com o cara que eu as oficinas e venderia. E aí, tá com o eixo de Rural, não. Ó. Não para, não! O camarada que andava de Saburá era tudo com o eixo de F72. Agora é o motorista! Aê! Ah não, pera aí! Calma, calma! . Bora bem, aqui, aqui. Pra cá, pra cá, pra cá! Vem, vai! Volta um pouquinho. Parou. . Motorista, tudo! Motorista! Isso, vem constante, constante! Passageiro, passageiro, passageiro! Vem, vem, vem! Vamos para! Vem, vem! Vem! Motorista, motorista! Passageiro aí, vem! Vem, vamos para! Não, 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 não! Ô, 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 ô! Motorista! Motorista! Parou! Vai! Aê, parou! Parou, parou! Parou! Vai, vai, pode ir, polícia! Entendi! Motorista, motorista! Motorista, aê! Passageiro! Aê, calma, calma! Agora vem! Precisa atenção, você vai fazer assim, ó! Pô, mete o pé! Motorista! Vai! Vai, 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 vai! Você não tá falando nem força, o Guincho! É! Sobe! Vai! Pra cá, pra cá! Aê! Vai! Vai, 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 vai! Parou, parou, parou! Parou! Agora parou! Motorista! 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 Foi! Na hora eu dei uma parada e pensei que tem um barulhinho. Fica puxando pro lado, é melhor... Aê! Parou! Parou! Foi! Todo mundo passou. Esse obstáculo é legal. Ficam dois degraus consecutivos. Pelo menos pra quem tem chassi curto é bem difícil. Aê, aqui o Giuliano tá subindo no Guincho. Aê! Aê! Um pouquinho passageiro. Vem! Aê! Acelera igual, mas antes. Se você saísse como você acelerou depois, você passava. Aê! Aê! Caiu já. Caiu, dá um guinchinho também. Não, 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 não. Tá encaixado. Motorista, motorista um pouquinho. Aê, o Giuliano, você vai aprender pra ver o senhor. Olha o tamanho do facão, cara. Só vou pôr pro passageiro, hein? Uh! 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 Pontezinha superada. Olha só. Churrascão raiz no meio da trilha. Ó. Churrasco na lenha. Ceará pilotando. Só na lenha aqui, ó. Só na qualidade, hein, Ceará? Uh! 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 Não, não, não. Aê, aê! Tá certinho aqui. Aê, tá certinho. É isso aí. Lá, lá, lá. Passageiro! Passageiro! Vem! Vem! Motorista um pouco. Aê, aê, vem. Um pouquinho. Motorista pouquinho. Vem! 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 Motorista tudo agora. Vem! Essa aqui é a erosão final da trilha. Começa ali na curva, onde tá o troller branco. E aqui começa uma troca de óleo. Bem funda. Que vai até lá, em cima. Depois a gente vir. Vem! 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 Passageiro! Aê! Vem! Motorista pronto! Aê! Vem! Pode vir! Vem! 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 Pode vir! Vem! 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 Passageiro! Aê! Vem! 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 Guincho! Guincho! Parou, parou, parou! Ae, alivia o motor! Ae, tá certinho, é isso mesmo! Passageiro! Ae! Tá vindo, tá vindo! Motorista, fogo! Passageiro! Mais passageiro ainda! Fala, Marcele! É isso que eu não vi, meu irmão! Ei! Será que tá alto aqui ou não? Por isso que a gente chama a trocar o óleo, ó! Será que tá fácil trocar o óleo? Olha lá! Parou! Parou! Ó, vai baixar aqui, ó! Aqui, ó! Não, é motorista! Vem! Vem assim! Vem! Aí! Vem! Aí! Agora sim, igual é motorista! Aí! Vem! Passageiro agora! Tá marcado assim agora! Passageiro! Vai mais pra lá, ele não tá te vendo! Aí! Vem! Então vem, pode vir, pode vir Vem! Motorista, motorista Vem! Deixa o meu caro sair agora Motorista, motorista Portanto, motorista Motorista Mundo precisa Motorista 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 Réo Não para, não para, não para Aê Passageiro, tudo! Passageiro, tudo! Vem! Vem, passageiro! Aê! Vem! Motorista, um pouco! Vem, passageiro! Vai, garoto! Ó! Já vai! Ó! Motorista! Aê! Motorista! Passageiro! Passageiro! Boa! Bom, depois de uns 40 minutos, conseguimos vencer aí a última erosão. Agora é só deslocamento de terra aqui, algumas pedrinhas, até chegarmos no asfalto. Fim de trilha! Essa neblina aqui pra finalizar com chave de ouro. Até o próximo vídeo, galera! E aí, galera... E aí... E aí... E aí...